Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, ontem a Prefeitura de Natal assinou o contrato com a empresa para dar início ao plano municipal de saneamento, né? O Governo do Estado também anunciou algumas obras para o saneamento aqui da cidade. Agora, é importante identificar o que é da Prefeitura e o que é de responsabilidade do Governo do Estado. Não tenha dúvida. A contratação de uma empresa para, até o final do próximo mês, quer dizer, em 40 dias, concluir um levantamento sobre o saneamento de Natal por parte da Prefeitura é uma forma de participar desse processo que foi anunciado pela Governadora Rosalba Cialini de sanear 100% de Natal. A CAERN, que é estadual, é quem faz o saneamento. A Prefeitura nunca teve uma participação e sempre que surgiam problemas nessa área dizia é com a CAERN, é com o Governo do Estado. Mas essa perspectiva de sanear Natal 100% e, principalmente, a linha de financiamentos para projetos de saneamento que se diz, inclusive, que cada real investido em saneamento são R$ 3,00 economizados na área da saúde pública. Tudo isso leva a Prefeitura de Natal a querer participar do processo e com todo o direito. Mas se nós formos aos jornais desses últimos 50 anos fazer uma pesquisa sobre saneamento, a cada 5, 10 anos se anuncia um projeto para sanear Natal totalmente. E se diz que Natal tem 30, 35% de área saneada. Isso ocorre porque, da intenção desses projetos, a partir da contratação de uma empresa para fazer o levantamento, depois a licitação para executar a obra, até a conclusão do que é contratado, a cidade cresce, verticaliza e, quando aquele projeto termina, já tem uma nova população aí em áreas ocupadas, em áreas construídas ou ampliadas, saindo de uma casa para um edifício, que precisa de ampliar o saneamento. Vamos ver se agora, vamos ver se agora realmente funciona. Não apenas o saneamento, coletar os efluentes domésticos, como principalmente o tratamento. A gente tem uma área da cidade com tratamento de esgotos ali no baldo, mas tem muitos efluentes sendo jogados ainda in natura no rio Potengi, no rio Piúm, da área da Grande Natal, e que pega parte de Natal também. Ainda existem algumas lagoas de estabilização, seu devido tratamento para jogar a água tratada no rio Potengi, como por exemplo em Guarapes. E tem até, sim, uma área que não deveria ter esse tipo de problema, aquela lagoa de Dejetos, como existe ali ao lado da Rota do Sol, comprometendo muito a qualidade de vida e a saúde pública da cidade. Vamos ver se, além da rede coletora, também se faz projetos, se conseguem financiamentos para as estações de tratamento.